Pessoal, agora eu quero te mostrar o que a gente tem que fazer para configurar os três botões que a gente colocou, isso aqui a gente não configura, ele é só onde mostra, beleza? Então os três botões que você sempre vai pôr é o que você configura mesmo do Crop. Se eles estiverem visíveis, esses dois, vem aqui em grupo 4, cadastro 1, depois grupo Crop e cadastro, aí você clica aqui nesses dois que aí eles voltam a ser visíveis. Muito simples, vem aqui, vamos começar para o mais importante, selecionar a foto, clica duas vezes, vai no workflow dele, e aí gente, quando você instala o plugin do Crop, olha o que que tem, você vai em Element Actions, tem uma seção só para ele agora, então Crop, aí você vem em Browse a Crop, que é tipo navegar para achar uma foto, é escolher a foto mesmo, pronto, acabou, simples assim, girar, mesma coisa, vai lá em Element Actions, e agora tem uma seção para Crop, você escolhe o, deixa eu ver, Rotate, aí você só fala o ângulo, eu gosto de 90 em 90, que aí a pessoa escolhe a hora que ela quer parar, último, salvar essa imagem, Workflow, Element Actions, Save a Crop, acabou. Então essa era a configuração, eu tinha falado que ia demorar uns 8 minutos, coisa assim, mas eu falei bastante, fui explicando muita coisa, acho que demorou um pouco mais, mas compensa muito você utilizar um sistema com a Crop, porque vai deixar bem mais profissional, certinho? Então agora a gente já pode testar, tá galera? Você vê isso funcionando, perceba que tipo assim, as coisas do tipo, ah, a pessoa não selecionou nada e clicou em continuar, isso pode, ou não preencheu nada, isso pode, isso é uma otimização que a gente vai fazer, já está na nossa lista, então não se preocupe com isso ainda não, deixa por enquanto ele passar fazendo essas coisas. Vou pausar o vídeo aqui e no próximo eu faço um teste para você ver isso funcionando e o tanto que é lindo. Fechou? Vamos lá.